Tá todo mundo, mano, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. O The Studio já tava na bala, já descrever. Já, já tava montando as paradas, já tava conversando, tipo, mano, construir o estúdio ali, montar as paradinhas, a caixa de som, deixar tudo pronto e foi piche, mano. Então o bichão já é desenrolado, né? Mike. Aí depois, um pouquinho mais pra frente, o Risca também se mudou pro centro, né? Que o bichão morava no Risca, né? Não, morava lá em Guarulhos, mano. Morava lá em Guarulhos, mano, no Vila Carmela. Conheço, conheço. Interiorzaço. Conheço. Conheço, né? Guarulhos, ó, Vila Carmela, Bairro dos Pimenta. Bom sucesso. Bom sucesso. Pense numa raça, né? Isso, pense numa raça. Pra ir nos Pimenta agora, ó. Isso, nem pesquisa. Não, precisa ver o código do dia. É nesse speak mesmo. Pode falar. Não, então, eu morava lá, mano, e aí o que? Aconteceu uns bagulho lá e eu vim morar com a minha mãe no centro. E aí na hora que eu cheguei no centro, pá, eu não conhecia nada e aí eu só fui vagando mesmo pelo centro. E lá no centro tem o elevado, né, mano? Não uso. Pra quem mora lá nos interiores. Uma roda diferente, mano. É, uma mão na roda. Nossa, antigamente. E aí eu ficava indo lá pra, tipo, andar de skate, trocar uma ideia com alguém. E aí numa dessas nós foi, tipo, uma galera beber lá em cima, lá e trombeu o mano 3C. 3C falou pra mim que fazia uns beats. Falei, mano, eu escrevo umas paradas, mas, mano, eu vim lá do Carmela, né, mano? Não sabe, nunca, nunca nem tinha visto um microfone assim desse daqui, condensador. Aí eu fui lá e falei, caramba, mano, não acredito, você faz a parada? Ele falou, faço, mano. Você vai ver aqui. Foi lá e colocou uma música no celular. Mano, eu fiquei desacreditado. Eu falei, a voz do moleque tá saindo pelo celular, não acredito, mano. É a voz do moleque, mano. E aí, com o beat, é, eu fiquei tipo, caramba, não acredito, mano, os moleques faz música mesmo. Fiquei até envergonhado, porque eu falei que fazia música, mas eu só escrevia meus bagulhos no papel e deixava lá. É, é, tá ligado? Pra mim isso daí era a minha música. E aí na hora que eu vi os moleques fazendo, ele falou, mano, o Léo vai vir aí, que é um outro integrante do meu grupo. Aí você vê, aí já chegou o Léo com o Radinho também e já mostrou mais um monte de música. Eu falei, não acredito, mano, não acredito. Muita letra, na época a gente se trombava no elevado pra ficar escrevendo. Pra ficar escrevendo só. Ah, não era só pra ficar escrevendo. Só pra ficar escrevendo. Ah, você ficava pichando também ali, também. Já teve um período. Já teve um período. Não era um elevado, mas já teve um período. Atenção aí, ó, polícia civil já vai registrando esses rostos. Esse delegado da Cunha. Atenção da Cunha, já vai lembrando desses rostos daqui. É, os caras via lá. Os caras já devem lembrar fácil. Não, esquece disso. Aí o quê? Esquece isso. Aí o Léo que ficou me cobrando, mano. Porque eu falei pra ele que tinha umas letras. E ele ficou, mano, nós tem que se trombar, nós tem que se trombar. Porque, mano, se não fosse esse cara, eu nunca ia, tá ligado? Nunca mesmo. E aí ele, mano, nós tem que se trombar pra você me mostrar. Nós tem que se trombar, nós tem que se trombar. Aí numa dessa nós se trombou numa praça lá do centro, lá, Olavo. Aí na hora que nós chegou lá, mostrei uma letra minha pra ele. Lembro até hoje o nome da letra. Subversiva Relação. Só não lembro nada da música. Ah, que legal! Da música. Que legal! Olha, uma música incrível. Subversiva Relação. Subversiva Relação. Olha, uma letra bacana. Uma letra bacana sensação. O nome é bom. É, entendeu? Só o nome já chama atenção. Aí você fala assim, fala aí um pouco da música. Então, não lembro. É, então, eu não lembro. Pior que eu não lembro nem a entrada do bagulho. Se eu soubesse a entrada, eu já... Eu acho que eu desenrolava o resto. Mas o quê? Aí eu me inspirava muito no Marechal, no Santi, no Sintese. Então, tipo assim... O Jonga. O Jonga é que veio depois, né, mano? É que o Jonga veio depois. Aquela época de BK. É, aquela época era tipo, mano... O Marechal, o Santi e o Sintese. Não saía da minha playlist esses três caras. Então, tipo assim, eu escrevia coisas muito parecidas com eles, tá ligado? Tipo assim, eu escrevia um bagulho... Eu gostava mais de fazer, tipo, poesia e colocar no ritmo, tá ligado? Hoje eu acho que eu faço mais uma música mesmo, sabe? Tipo, de eu estar ali no momento, achar um ritmo, tá ligado? Mas antes eu fazia uma poesia e tentava encaixar ela num beat. No flow, né? Então, antigamente, por exemplo, assim... Antigamente você não colocava, tipo, o dia a dia. É, eu colocava um bagulho mais elaborado. Você fazia a poesia, mais elaborado. E hoje você toca mais o dia a dia? É, hoje eu coloco mais um dia a dia, tá ligado? Que a gente vive, pá, tento achar um ritmo. Uma coisa que você veio. Uma levada da hora, algumas coisas que eu vejo. É, hoje a gente tem bastante... Tipo assim, a gente estuda bastante essa questão de técnica, de flow. Técnica, referência. Então, assim, na hora de criar uma música... Antigamente, o Vale falou, né? A gente tinha essa parada de ter uma letra. Pô, agora tem um beat. Ó, o Tom mandou um beat. Então, agora eu vou tentar cantar essa letra em cima do beat. E aí a gente ia tentando desenvolver o flow, né? Pra poder sair a levada, não ficar... Até porque também não tinha tanto beat, né? Tipo assim, ele mandava um, dois beats já. Era, tinha que baixar naqueles, é. Antigamente, faltava beat. Faltava. Hoje sobra, tem pasta de 300. Ele pega, manda 10 beats pra nós e a gente escreve um, tá ligado? Nosso pode ir pra ontem, ele mandou um, já mandei mais quatro.